Muito bem galera, muito bom dia, como é que vocês estão? Tenho que falar baixinho porque o pessoal tá dormindo E eu tô indo pro serviço agora, mas eu vou carregar a caminhonete aqui Que vocês vão entender o que é que chegou, né? Tipo, obviamente vocês já sabem por causa do título do vídeo Mas chegou ontem, meu irmão recebeu Aí tipo assim, é tipo surreal galera Vou mostrar pra vocês aqui agora, eu vou carregar a caminhonete Porque após o expediente do meu trabalho, né? Eu vou levar essas rodas aí, eu contei Eu vou levar essas rodas aí pra poder restaurar, beleza? Bem galera, tá aí as rodas, tá? Eu vou mostrar pra vocês Ai, meu joelho O negócio já começa aqui, ó Aberto pela doana do Brasil O que será que eles acharam que era? Quatro caixas de pacote Quem abriu assim pra poder olhar, suspeitou, né? De alguma coisa, você vai dizer O que é essas rapadoras aqui? Então vamos lá Vamos abrir elas Galera, agradecer muito ao meu amigo Josiel Essas rodas eram dele Tava no palho dele E ele fez a boa comigo Ele falou que me passava elas Aí eu arrumei um jogo de roda de maré Aquelas bananinhas E ele fez a troca comigo aí Contribuindo aí pro projeto Algo, tipo, eternizado Porque essas rodas aqui, galera Eu não vou te fazer dessas rodas Essas rodas aqui, pra quem não conhece Isso aqui é tipo coisa Supra sumo da década de 90 Das rodas automotivas Nossa, galera Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, mano Infelizmente Não tem todas as porquinhas e as tampas Estão faltando duas Ó, em alumínio E aqui tá o O esqueminha aqui Vamos tirar com a faca mesmo Que como eu vou Restaurar elas todas, né Difícil tirar, né Pera aí Acho que eu ia precisar das duas Mões Ou Pera aí, galera Mano, olha essas rodas, velho Olha essas rodas aqui, mano As rodas tão, tipo, impecáveis Mint lindas Impecáveis E essas rodas aqui são originais, tá Elas não são réplicas Dá pra ver pelo peso O meu irmão pegou elas e falou assim Cara, mas tá muito leve Aí, tipo, eu fiquei assim Não, mas tá muito, muito, muito leve Ele tá, tá muito leve Aí eu falei assim Não, dá uma olhada Abri uma pra ver Olha, tirei a tampinha Aí, realmente O material dela é bem, tipo A roda é mais leve do que a original E Aqui tem as marcações delas, né Mas já a rodinha, tipo Já foi Como é que fala? Reformada na vida dela E tal Então Não dá pra ler muita coisa, não Mas é isso, tá A roda é isso Ela é aqui, ó TSW Mas esse aqui A gente vai comprar, né Que eu vou falar pra ele tirar Esse aqui Depois eu colo Tem aqui a tampa também De alumínio Ó E tem uma chave Que usa pra poder Aperter essa porca Pra não estragar Só que Essa chave A gente não sabe O que aconteceu com ela, não Ó É assim que é o negócio Essa roda aqui Ela é especial Tipo Rally Oslantia Alfa Romeo Citroën Peugeot Essa aqui é roda da Europa, galera Que é tipo Coisa Absurdamente fina Bem, galera Eu abri as Três As quatro caixas, né E eu achei que tava faltando Duas Tá faltando apenas uma O que? Isso aqui Eu achei que tava faltando Duas Tá faltando só Um parzinho Um joguinho Nós vamos ver se a gente consegue Fazer isso aqui Na impressora três Nós vamos lá Manda lá pro Diego Meu Diego vai fazer a boa Se Deus quiser E eu quero mostrar pra vocês O seguinte Bom Aqui Deixa eu ver Porque eu quero tentar Fazer surpresa Hum Não Esse aqui eu não posso mostrar Esse aqui eu não posso mostrar Esse aqui eu posso Galera As tampinhas serão pintadas As tampinhas não Só as porcas Serão pintadas de azul Monte Carlo Da Ford Ah, por que você não pinta com O Bleu Madras Do tipo, né Ele O Bleu Madras, galera Ele é um azul Meio cinzentado É uma cor muito bonita Mas ela não é viva, viva, viva Pra ter um destaque assim Porque esse azul Monte Carlo Ele faria o efeito De como se fosse Anodizado, saca Ele é um pouco mais Claro e mais vivo E aqui É uma Parada Que a gente vai Misturar Na tinta Porque eu quero dar Um efeito Flocado na tinta Então vamos pôr aqui E aqui a tinta É a cor que eu vou pintar Nas rodas As rodas não serão Hiperprata É a dica que eu deixo pra vocês Se vocês querem saber Qual será a cor das rodas Fica até o final do vídeo E me fala se você acertou Deu trabalho Pra poder escolher essa tinta Eu pensei muito Muito, muito, muito Pra poder escolher essa tinta Mas Eu acho que vai ficar Muito legal Principalmente pela cor Que o carro é Que o tipo é O jogado de couro Contraste, né Vai ficar assim Sensacional Uma pena não ter As quatro Mas Nossa, eu tô até falando errado As quatro Mas só de ter De tá faltando só uma E não duas Tipo, já fiquei bem mais felizão Não sei se de repente Alguém de vocês aí E é tudo de ilumínio Tudo original De repente se alguém de vocês aí Tiver Vocês Sei lá Dão uma moral pra gente aí Valeu E aí galera Galera, nós chegamos aqui no Jardel No Tapajós Rodas E aí Jardel Bom ou não? Como é que tá as coisas? Ó, endereço novo E como é que é isso? Ah, e agora aí? Endereço aqui como é que é mesmo? Avenida Sulipas 921 Tropical Aí ó E outra coisa galera O Jardel não tá mexendo só com Restauração de roda não Eu vou mostrar aqui rapidinho Suspensão Alinhamento Mecânica geral Jardel? Mecânica geral também Aí ó Se precisar Só encostar aqui Que desenrola rapidão Vai ter umas rodas bonitas aqui De uma areia Mano Vamos ver Vamos ver o que você vai falar Dessas rodas Nós vamos pegar a reação dele aqui Em tempo real hein galera Se foi Se foi compra ruim Você pode falar Pode falar a verdade Tá meio bagunçado aqui mano Mas dá pra Essa aqui tá com as tintas dentro Mano Tem um porémzinho Isso Boa Tem um porémzinho Essas rodas Elas vieram com Quatro Mentira Com três Tampinhas Que é as calotinhas central Eu trouxe só duas Porque uma eu deixei com um amigo meu Pra ver se ele consegue fazer Tipo impressão 3D Saca Aí Tipo assim Depois eu trago As tampinhas Pra pintar Se der certo Eu trouxe só duas Pelo que eu vi Essas rodas parecem que tá legal Estrutura Tá zero Tá boa né Tem priga na paleta É Eu tava olhando isso Antiguinha Tem uma que tem um amassado Mas Tipo isso é Aí padrão Você tipo Você tora fora Esses bicos aqui Põe uns biquinhos novos Isso aqui pode jogar fora Depois eu compro Tipo novinho Bonitinho Enquanto você Eu vou descarregar A outra aqui Mano Mano Essas rodas É muito doida Tipo eu Eu pago pau demais Pessas rodas Essa aqui Tá completinha Com a E de alumínio Mano Não é uma pena Não ter as quatro Original Original Veio Essa aí tipo Tem que virar a ponta cabeça Esse trem É meio chatinho Pra arrancar Vou Pôr nessa outra Aqui por enquanto Deixa eu Vou pegar as outras Aqui Sinalzinho Das pancadinhas Elas tem Mas também roda De 20 anos E aí Ô O negócio é tipo Doido Elas são Elas são maiores que a do tipo Elas são bem mais leve Mais leve Tipo eu pego nela aqui Assim de boa Aqui não Aqui Essa aqui Que tá amassada Acho que tem outra Que tá amassada também Mas tipo Bem pouco A estrutura Tá perfeita A estrutura Parece que ela Pelo que eu vi E tipo assim Alguém pôs uma Uma pinça de freio Alguma coisa E ela andou tipo Comendo Mas eu Eu gostei bem Dessas rodas Não Tá novo Tá zero Eu achei Estrutura boa Muito boa né É Vale a pena Isso Vai dar a pena Restaurar Só pra ver o trabalho Essa aqui é a última Que não olhou Mas Essa aqui tem uma É Mas é praticamente Que impossível né Ver um negócio desse Não tem nada Nada Mais antiga E essas rodas Você sabe Tipo Tanto que São raras Top demais Dá pra não fazer um trabalho Doido Não Demorou Basicamente É É Escada É Estourado pneu Alguma coisa É Isso aqui dá pra Tipo Não Top demais Ó Basicamente Por exemplo Ó Tudo Daquela cor lá Que eu não vou falar Aqui no vídeo É segredo Tudo daquela cor lá E Isso aqui Né Vai ser O Daquela outra cor lá Daquela outra cor Que vem menos tinta Aí É Aí o interno dela Ô Jardel Tipo assim Aqui Tipo Padrão Não tem nada a ver Aqui dentro Aí aqui atrás dela Ó Vai ser A mesma cor Daqui de cima Tipo assim Ela toda de uma cor só Só a porquinha Que vai ser da Da outra cor Nossa Eu acho que vai ficar doido Pela cor que o carro é E é metalizado É Aí eu vou te explicar Um negócio da tinta ali Que nós vamos fazer Uma experiência Daqui a pouco a gente volta Aqui na gravação Gui Pode deixar a gente empenada Tá Agora se eu tô no acabamento inteiro Meta da mata E jogar o Meta pintura E eu tô no cap Synod